Cidadãos de Gana que vieram ao país durante a Copa do Mundo aguardam documentos para legalizar a permanência na Serra Gaúcha. Vítimas da maior tragédia aérea do Brasil lembram os sete anos do acidente com o avião da TAM. Levantamento do Tribunal de Contas revela que metade dos municípios gaúchos não tem plano para a gestão de lixo e saneamento. Esperança brasileira. Atletas gaúchos treinam forte em busca de medalhas nas Olimpíadas de 2016. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Os ganeses que vieram ao país durante a Copa continuam chegando à Serra Gaúcha. Agora, eles buscam regularizar a documentação junto ao governo com o objetivo de permanecer legalmente no Brasil. Veja na reportagem de Clarissa Lima. A esperança de conseguir um emprego. Isso é o que motivou este ganês a vir a Caxias do Sul. Eu amo o Brasil, eu amava o Brasil desde a minha infância. Eu preciso trabalhar aqui, eu tenho minha família, quatro crianças e minha esposa. Todos estão em Ghana. Se me permitirem ficar, eu viverei aqui com a minha família. Pela mesma razão, mais de 300 ganeses buscaram a cidade serrana nas últimas duas semanas. Eles foram atraídos pela possibilidade de trabalho. Em função da Copa, os africanos entraram no país com visto de turista, válido por 90 dias. Somente nesta semana, aproximadamente 100 ganeses chegaram na cidade. O primeiro e o mais importante passo deles é solicitar o protocolo de refúgio na Polícia Federal. Com esse documento, eles podem ficar até um ano no país, enquanto o Ministério da Justiça avalia o pedido. Os estrangeiros estão sendo acolhidos no seminário Nossa Senhora Aparecida. Essas pessoas que estão chegando à nossa região são pessoas que vêm buscar uma vida mais digna, não é? Um espaço de trabalho, um espaço onde possam reconstruir os sonhos, as esperanças, não é? Então, nós acolhendo todo esse pessoal que chega, é uma forma da gente exercer também o mandato de Cristo. Eu não tenho mais ninguém comigo, somente minha mãe, que ficou em gana. Eu quero paz e espero que encontre a paz aqui. Para o Procurador da República, Fabiano de Moraes, cabe ao Poder Público assumir essa responsabilidade. Nesta quarta-feira, ele entrou com uma ação na Justiça, obrigando a União e a Prefeitura a garantirem auxílio humanitário aos imigrantes. O que foi notado pelo Ministério Público foi que o município e a União teve uma certa omissão em relação ao atendimento aos imigrantes. Isso não vem de agora, mas já vem de uma quantidade de imigrações que vêm para Caxias e ficou mais acentuado em relação a esses ganezes que vieram há cerca de duas semanas para cá. Então, o que o Ministério Público quer é que realmente exista algum programa de atenção para essas pessoas, que seja dado um entendimento adequado e humanitário para as pessoas, até que elas consigam realmente se colocar na cidade ou parto por outro destino. O pedido nesta ação, ele é inócuo, porque o que ele diz aqui, que eles estão pedindo, é o que nós estamos fazendo. O município está fornecendo alimentos, o município está fornecendo roupa, o município está fornecendo colchões para o abrigamento deles. O prefeito vai à Brasília, entra em contato com o Ministério da Justiça, que vai mandar a Caxias do Sul segunda-feira uma missão para tratar especificamente desse assunto. Então, o município está fazendo tudo aquilo que está ao alcance dele. E amanhã nós vamos exibir mais uma reportagem abordando os problemas sociais enfrentados pela população de Gana, os aspectos culturais e a religiosidade dos ganeses que estão chegando à Serra Gaúcha. A maior tragédia da aviação brasileira completa hoje sete anos. O acidente com o voo JJ3054 da TAM, que partiu de Porto Alegre com destino ao aeroporto de Congonhas, foi lembrado em cerimônias em São Paulo e aqui na capital. Parente das vítimas esperam agora pelo julgamento do caso, que está na justiça há três anos. Com flores na mão, eles chegam ao largo da vida, próximo ao aeroporto Salgado Filho. Há sete anos nem se conheciam. Agora tem um comum a dor de serem os parentes das 199 vítimas da tragédia com o voo da TAM. Elizabeth perdeu o filho de 25 anos. Eu costumo dizer para as pessoas que é uma faca cravada no peito. E ela, a cada dia, a cada minuto, ela se mexe, ela se movimenta. Cada vez que ela se movimenta, entra um arzinho, uma lembrança, uma saudade e ela vai doendo. E simplesmente a gente acostuma com ela ali. Mas ela nunca mais sai. Além da saudade, os familiares ainda convivem com a espera pela justiça. O prazo para que os três réus apontados como responsáveis pelo acidente entregassem a defesa acabou há duas semanas. A sentença da Justiça Federal de São Paulo deve ser anunciada nos próximos dias. Dois ex-diretores da TAM e a ex-diretora da Agência Nacional de Aviação Civil, Denise Abreu, estão sendo julgados. O presidente da Associação das Vítimas do Acidente espera que eles sejam condenados. A gente precisa acabar com essa impunidade nesse país, né? Tudo que a gente acompanhou das investigações desse acidente, esse avião não deveria nem ter se direcionado para esse aeroporto. Aliás, esse aeroporto não deveria ter sido aberto nas condições. Então, é uma sucessão de erros, né? E essas pessoas foram apontadas como grandes responsáveis dessa tragédia. Então, eles poderiam ter evitado a tragédia? Poderiam. Não evitaram. Eles vão ter que responder criminalmente e é o que estão fazendo. Então, o que a gente espera é que a punição realmente seja austera e sirva de exemplo. De mãos dadas, os familiares rezaram e pediram justiça. Filho de uma das tricoteiras, seu genésio plantou flores para transformar a dor em esperança. Era do sindicato dos pensionistas e aposentados. Era a tricoteira que ia todas as quartas-feiras na Praça da Matriz tricotar para ver se os governos, tanto um quanto o outro, qual seja, pagassem o que deviam para elas, né? Elas foram naquele voo para São Paulo para participar de um movimento com a Fiesp. Isso não pode passar em branco. Metade dos municípios gaúchos não tem planos para lidar com a gestão do saneamento e do lixo. É o que mostra uma pesquisa divulgada hoje pelo Tribunal de Contas do Estado. Os dados foram obtidos por meio de um questionário eletrônico enviado às prefeituras gaúchas. A pesquisa verificou se o planejamento da gestão de resíduos sólidos e saneamento básico no Estado estão de acordo com a legislação. Dos 442 municípios que responderam à pesquisa, 47,7% afirmaram que não possuem o Plano Municipal de Resíduos Sólidos, enquanto 52,3% já contam com esta ferramenta. Já o Plano Municipal de Saneamento Básico foi implementado em 47,3% dos municípios e ainda precisa ser criado em 52,7%. Outra conclusão do levantamento é que mais de 60% dos municípios que elaboraram esses planos ignoraram a exigência legal de participação social no processo. Os instrumentos legais preveem de forma bastante clara e incisiva a necessidade de participação social para garantir a legitimidade desses instrumentos. O número de municípios gaúchos que possuem políticas de saneamento e resíduos sólidos é superior à média nacional, que segundo o Ministério das Cidades é de 30%. O resultado é considerado satisfatório pelo Tribunal de Contas do Estado. Aqueles que ainda não têm seus planos aprovados, a maioria deles, pelo menos 3 quartos, estão já no processo de elaboração de seus planos. As prefeituras que não elaboraram ainda seus planos de resíduos, a partir de agosto de 2012, elas tiveram restrição de acesso a recursos federais destinados à gestão de resíduos sólidos e no que tange aos planos de saneamento, aqueles que não conseguirem elaborar até dezembro de 2015 terão a mesma consequência. E o governo gaúcho assinou hoje em Brasília um acordo de cooperação técnica com a empresa de telecomunicações Huawei, da China. A iniciativa, envolvendo a Procergs e o Badesu, abre caminho para a instalação de um centro conjunto de inovações no Tecnopouc. A parceria também vai possibilitar o treinamento de recursos humanos locais para o desenvolvimento de novas tecnologias, além de ações visando a criação do programa Sociedade Digital Rio Grande do Sul Conectado. E as exportações gaúchas recuaram 20% no primeiro semestre do ano em relação ao mesmo período do ano passado. Conforme o levantamento divulgado pela Fundação de Economia e Estatística, as vendas externas do Estado somaram 8 bilhões e 900 milhões de dólares. Segundo a FE, a retração foi puxada pela indústria devido à forte base de comparação melhor, já que no ano passado, a venda de plataformas de petróleo elevou o resultado da balança comercial. E o número de casos de dengue registrados em Porto Alegre diminuiu de 150 no primeiro semestre do ano passado para apenas 5 no mesmo período deste ano. Mesmo assim, a recomendação é de que a população continue atenta às medidas preventivas, mesmo no inverno, considerado um período de menor incidência. A Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde de Porto Alegre continuará atuando na prevenção da dengue através de ações já conhecidas pela população. As visitas a bairros e locais potencialmente identificados serão medidas mantidas. Essas visitas servem para orientar a população e explicar que a dengue é uma doença transmitida, que é causada por um vírus, que é transmitida por um mosquito. E esse mosquito tem uma fase da sua vida, que é aquática, que é aquela que ele precisa, então, de recipientes com água para se desenvolver. E que a prevenção é muito simples, é cada um realizar na sua casa as ações para remover criadores locais que estejam acumulando água e que possam servir para o desenvolvimento dessa fase do mosquito, que é a do ovo, da larva e da pupa. Este ano, novas ações estão sendo implantadas, como jogos pedagógicos tendo como tema a doença, voltados para crianças da faixa etária dos 6 aos 12 anos. Outro diferencial é a utilização da tecnologia a serviço do combate ao vírus. O telefone celular é utilizado para o envio de dados, dispensando os longos formulários em papel, tornando a ação dos agentes mais qualificada e eficiente. Essa tecnologia é um avanço porque permite mostrar de forma gráfica, então a gente tem uma tela do computador mostrando a situação no mapa, daquelas áreas onde nós identificamos mosquitos adultos, o nível de infestação que está ali, e isso nos permite priorizar determinadas áreas e definir estratégias para controle da infestação do mosquito. E depois do intervalo, você vai conhecer dicas de como poupar através de aplicações em títulos públicos. Nós já voltamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho